Atenção profissionais da área de gestão tributária, eu tenho certeza que você vai querer saber sobre esse tema, porque ele virou a mídia nos últimos tempos. Tem muita informação saindo, não se sabe mais o que é real, o que não é real, o que vai ser implementado, o que não vai ser. Vem com a gente, você chegou no MBA Cast. O meu nome é Amanda Deschen. Hoje falaremos sobre a reforma tributária no consumo. Quais são os desafios e perspectivas para a economia brasileira? E para falar com a gente sobre esse tema, tenho aqui dois especialistas que fazem parte do Corpo Docente de Miospesal, que é o professor Alexandre e a professora Dulcinea. Eu vou deixá-los se apresentarem, porque assim, gente, o repertório desses professores, vocês vão ver nesse bate-papo. Professora Alessandre, seja muito bem-vindo, palco é todo seu. Muito obrigado, Amanda. Queria cumprimentar a professora Dulcinea também, agradecer o convite. É sempre um prazer enorme estar com vocês, especialmente para falar sobre esse tema, como você mencionou, bastante sensível, que é a reforma tributária, bastante atual, agora em tramitação no âmbito do Senado Federal, depois da aprovação do PADP 68. Eu, na verdade, já sou professor da casa há algum tempo, também fiz meu doutorado na Universidade de São Paulo, sou professor doutor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP também, e ministro as aulas de Direito Tributário, as aulas de Processo Administrativo Tributário, as aulas de Tributação Internacional e de alguns tributos específicos, né, no âmbito do MBA e USPESALC. E como profissional que sou, né, da área do Direito Tributário, sou advogado, e também passei muito tempo, né, além da docência, no âmbito atuando no CARF, julgando recursos no âmbito federal, né, eu julgava matérias relativas ao imposto de renda, matérias relativas ao ITR, as contribuições previdenciárias, isso eu fiz durante sete anos. Então, eu tenho um pouco da visão, né, do advogado em si, mas também a visão do julgador, o que acaba sendo algo muito interessante, né, para que a gente possa transmitir às nossas alunas, aos nossos alunos, um pouco da visão não só, né, da advocacia, da visão dos auditores da Receita Federal, mas como também a visão dos julgadores, né, então vai ser um prazer enorme, né, estar com vocês, né, quem sabe, né, nos nossos cursos de gestão tributária, deixo aqui o convite, recomendo fortemente, né, e me coloco aqui à disposição da Amanda, da professora Dulcineia, para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigada, professor, uma honra para a gente receber você aqui, agora vamos conhecer ela, professora Dulcineia, que honra ter você aqui com a gente hoje, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda, e obrigado também, professor Alexandre, eu já estive com o professor Alexandre no videocast que nós fizemos no início do ano, tratando esse tema emocionante, né, eu atuo há mais de 40 anos na área fiscal, a minha área de especialização é mais ICMS, ISS e as obrigações acessórias em geral que as empresas têm, e eu apresento aulas no MBA em gestão tributária da USPESAL, que nas disciplinas de substituição tributária, do SPED, nota fiscal e eletrônica, que é onde eu atuo, porque eu sou mais da parte prática, né, operacional, e a reforma tributária vai agitar muito o ambiente de negócios do país, principalmente quem lida diretamente com a tributação, e nós estamos aqui para trazer algumas informações que sejam relevantes para vocês. Obrigada. Muito obrigada, professora Dulcineia. Então, agora, pessoal, a gente vai começar a entrar no tema do nosso podcast de hoje, e antes disso, eu até gostaria de pedir para o professor Alexandre trazer um panorama geral, porque eu imagino que tem algumas pessoas que estão chegando aqui um pouco confusas, professor, então, se você puder trazer uma luz aqui, eu agradeço. Muito obrigado, Amanda. De fato, é confuso até para nós, né, que somos profissionais da área, imagino para quem não é da área. Então, vamos lá. A nossa reforma tributária sobre o consumo, ela foi instituída agora no final de 2023, a partir da promulgação da emenda constitucional número 132, que traz os princípios gerais que devem ser observados no âmbito da legislação desses novos tributos. A gente vai ter, basicamente, um novo tributo federal, que é a CBS, a CBS Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai substituir as atuais contribuições para o PIS e para a COFINS. E no âmbito de estados e municípios, nós vamos ter a substituição de ICMS e ISS pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E, além disso, a gente vai ter a criação de um novo tributo, que é o Imposto Seletivo, que tem como objetivo corrigir algumas externalidades negativas. O que seriam essas externalidades negativas? Seriam custos que são causados ao Estado, são custos que, em geral, não estão no preço, mas que, em tese, precisariam ser compensados de alguma forma. Uma forma que se encontra seria a de aumentar a tributação para que as pessoas não tenham incentivo para comprarem bens que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, basicamente, a gente vai ter, a partir de 27 também, não exatamente a extinção do IPI, a gente vai ter a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, a gente vai ter a redução da alíquota dele a zero, com exceção de alguns produtos que concorram com aqueles produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, a gente vai ter uma extinção parcial do IPI, e a gente tem também, nessa emenda constitucional, uma constitucionalização, digamos assim, das contribuições aos fundos em relação ao ICMS, alguns estados cobram, e a Constituição diz, a emenda constitucional 132, que essas contribuições, elas poderão permanecer até 2043, desde que criadas até 2023. Então, essas contribuições, a gente tem uma discussão quanto à constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e os estados acabaram encontrando uma forma de tentar constitucionalizar essas contribuições sobre produtos primários e semi-elaborados, que vão ter essa vigência imediata, porque desde que existissem já a partir de 2023, até, como eu disse, o ano de 2043. Então, a gente vai ter um sistema que, o atual sistema coexistindo com as novas, novos tributos, então, até o ano de 2032, a gente vai ter a cobrança do ICMS e do ISS em conjunto com IBS e ICBS, e, a partir de 2027, a gente vai ter a ICBS substituindo as contribuições para o PIS e para a COFINS. E tem uma novidade também, que seria, em relação à atividade de seguros, a gente tem a extinção do IAF Seguros a partir do ano de 2027. Então, como a gente pode perceber de antemão, existe uma ideia de simplificar o sistema, mas, pelo menos, durante os próximos 10 anos, a gente vai ter, como a gente vai ter a coexistência desses sistemas, a gente, nesse primeiro momento, ao meu ver, vai ter uma complexidade um pouco maior. A gente vai falar aqui, professora Dulce Neio e eu também, das cargas tributárias atual, hoje, no ano de 2024, comparativamente falando com a que vem agora, a partir da edição, não só da Emenda Constitucional nº 132, mas também dos projetos de lei, com aprovação na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal, e, se o Senado não mudar nada, tudo bem, a gente vai ter a promulgação da lei complementar. E, posteriormente, se o Senado mudar alguma coisa, isso vai ter que ser confirmado pela Câmara. E, além disso, além dos projetos de lei complementar que estão previstos expressamente na Emenda Constitucional, a gente vai ter as leis ordinárias, tratando das alíquotas desses tributos. Então, diante de mão, pelo menos hoje, a gente ainda não tem a definição dessas alíquotas. Mas quem vai falar melhor sobre isso é a professora Dulcinea. Então, professora Dulcinea, por favor, eu passo a palavra para a professora. Obrigado. Certo? Obrigado, professora Alexandre. O senhor comentou em relação aos desafios que nós temos, e um dos grandes desafios que será enfrentado é, inclusive, a própria regulamentação, que nós temos ainda em tramitação agora no Senado, e tem o projeto de lei que ainda está na Câmara. O parágrafo terceiro do artigo 145 da Constituição Federal dispõe que o nosso sistema tributário deve observar o princípio da simplicidade. E, inicialmente, o projeto foi pensado considerando a simplificação, tanto de forma de cálculo, de incidência. Mas o que nós temos observado é que há uma grande busca por acomodar interesses que não haviam sido contemplados no projeto inicial. e um grande receio que nós temos, a gente que atua na área tributária, é que essa regulamentação se torne uma coxa de retalhos, um monstro aí com 70 cabeças cheias de exceções, porque vai replicar a dificuldade na tributação que nós já temos hoje. Muito se fala de manicômio tributário, justamente pela complexidade do nosso sistema hoje. E, inclusive, se nós formos pensar só no PIS e COFINS, existem 25 formas de tributação. Isso foi mencionado, inclusive, pelo coordenador da FD Contribuições, na época da sua instituição. Isso sem falar que é um tributo que é nacional, que é de competência da União. Se formos falar ICMS, nós temos aí 27 normas. Se for falar ISS, temos mais de 5 mil municípios e, consequentemente, nós vamos ter particularidades em cada município, mesmo que tenhamos uma lei complementar que baliza o ICMS e uma lei complementar que baliza o ISS. Mas nós sempre temos alguns detalhes na legislação e que torna bastante difícil a atuação dos profissionais da área fiscal e tributária. tenta explicar para um empresário, mesmo que seja brasileiro, não seja de uma empresa multinacional, como que funcionam os cálculos dos tributos. E é muito difícil, inclusive, aceitar isso. E muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que todo lucro vai de imposto. É que, na verdade, existe uma dificuldade bastante grande em entender a forma de cálculo. Hoje nós temos os cálculos feitos por dentro e a proposta que está vindo pela reforma tributária é justamente o cálculo por fora. E isso torna mais transparente a tributação e também fica claro para quem está fazendo a operação o quanto está sendo cobrado de tributo naquela operação. Um dos princípios que também estão na reforma é a não-cumulatividade ampla. Claro que nós temos que observar aquele consumo pessoal que não dará o crédito, mas essa não-cumulatividade ampla vai trazer uma redução no custo do meio da cadeia de produção. Porque o tributo que for cobrado nas aquisições provavelmente a sua totalidade vai ser compensado para que o pagamento do tributo efetivamente fique apenas lá no consumo do final. Então, essa dificuldade na regulamentação que nós estamos assistindo, isso pode comprometer essa simplificação que nós estamos esperando. Mas se a reforma tributária vier ao menos com um escopo mais simples do que nós já temos hoje, já vai ser um grande ganho para o empresariado geral. Tanto no sentido de previsibilidade dos tributos que existirão na sua cadeia e também no sentido de simplificação de obrigações acessórias. Porque hoje nós temos várias obrigações acessórias que estão vinculadas a vários desses tributos que serão eliminados com o decorrer do processo. Por isso que é importante que a gente acompanhe tudo o que está acontecendo. E, inclusive, não podemos esquecer que esses tributos que estão sendo extintos, PIS, COFINS, ICMS e ISS, observando o período de transição, o Fisco tem, né, professor Alexandre, um período para vir verificar se está tudo ok. Consequentemente, não é simplesmente virar a chave lá em 2027, jogar tudo o que eu tenho de PIS e COFINS fora, porque nós temos aí sossegados cinco anos para frente, né? O que significa dizer, né, professora Dulcineia, que não só os consultores, mas os advogados ainda vão ter bastante serviço pela frente, né? Porque, de fato, essa questão, né, do prazo, né, de cinco anos, né, que é o prazo decadencial para o Fisco cobrar esses tributos, esse é um prazo decadencial e que, né, a gente vai ter que aguardar também esse período e, obviamente, uma vez constituídos esses autos de infração, ainda a gente vai ter a cobrança, né, seja ela administrativa, seja ela judicial, nesse caso específico, né? Então, isso vislumbra, né, para os consultores, para, né, os administradores de empresas, bastante trabalho pela frente, né? O que também faz com que nós tenhamos, de conhecer o como funcionará ou como funcionarão os processos administrativos, né? Porque o que a gente tem também, né, professora Dulcineia, nesses, na emenda constitucional e nos projetos de lei complementar, nós teríamos também a coexistência de dois modelos distintos de processos administrativos, né? Porque, em se tratando desses tributos sobre o consumo, né, especialmente o IBS e a CBS, como a professora Dulcineia mencionou, a gente vai ter, talvez, nesse ponto, uma simplificação, né, porque a gente vai ter uma legislação única para todos os estados, né, para a União, nesse caso específico, também, só que nós teremos a coexistência do processo administrativo, né, que hoje já existe no âmbito federal, que é regido pelo decreto 72.3.72, e, ao mesmo tempo, a gente vai ter a criação de um novo contencioso administrativo para contemplar esses novos tributos sobre o consumo, né, então a gente vai ter a criação também de um comitê gestor, né, do IBS e da CBS, e esse comitê gestor vai ser composto, né, por membros, né, de várias, né, unidades da federação, também, né, da União, esse comitê gestor também vai regular a forma como o processo administrativo no âmbito desses tributos do consumo vai funcionar. Então, a gente vai ter dois, né, sistemas diferentes, daí a importância também, né, de a gente tratar nos nossos cursos de gestão tributária dos processos administrativos, né. E aí a gente tem também, né, uma questão, né, como a professora Dulcinea mencionou, da regulamentação, né, eu acho até que é legítima, né, essa discussão no âmbito da Câmara dos Deputados, no Senado, a partir, né, desse semestre a gente tem a discussão no Senado. O que a gente teve na Câmara dos Deputados? A gente teve até uma série de audiências públicas, né, relativas a vários temas, eu mesmo participei, né, de uma discussão sobre o imposto seletivo, numa tarde, né, que começou, né, com uma discussão às duas e acabou às oito da noite, mas foi muito produtiva, o que acaba sendo muito bom, porque na elaboração da emenda constitucional nós não tivemos, né, essa participação, né, na verdade, a emenda constitucional, ela foi justamente promulgada muito rapidamente, foi até uma grande surpresa que nós tivemos, né. Então, como a professora Dulcinea mencionou esse tempo todo também, depois, né, da transição, né, que termina em 2032, a gente tem mais cinco anos, né, pelo menos, para a instituição do avratura desses autos de infração. Mas a gente pode ter também um problema, não sei o que a professora Dulcinea acha, né, daqui a pouco a gente vai ouvir a opinião da professora Dulcinea, mas é também a questão da complexidade, né, em relação a essa previsibilidade, que é quem diga que tributo bom é tributo antigo. Então, hoje, nós temos, né, no âmbito do Supremo Tribunal, por exemplo, algumas tesas que estão pacificadas, né, mas mesmo pacificadas hoje, tesas que duraram 20 anos, 30 anos para serem pacificadas. Então, como que a gente vai ficar, né, depois, né, com esses novos tributos, né, será que a gente vai ficar mais 30 anos discutindo tudo isso, né, professora Dulcinea? O que a professora acha? Não vale sempre perguntar isso. Bom, é, primeiro a gente vai precisar chegar nessa nova realidade para que a gente possa. Agora, o que eu enxergo como simplificação nesse processo? Nós, muitas vezes, quem atua na área tributária e vai estabelecer uma tributação em um processo, você precisa avaliar para quem você está vendendo, o que você está vendendo para escolher a alíquota. Eu já vi empresas perderem milhares de reais por não avaliar um detalhe. Um exemplo, a mão de obra aplicada no processo de industrialização na operação interna tem de ferimento. Ganhou um grande cliente de um outro estado, fez o seu orçamento considerando a tributação que para ela era comum, porque ela não tinha nenhum cliente de industrialização de um outro estado, e esqueceu do detalhe que de ferimento só existe dentro do estado, que na operação interestadual não se aplica o de ferimento. E aí, temos a alíquota interestadual aplicada sobre a mão de obra. Então, a complexidade da avaliação de uma tributação hoje, às vezes, ela inviabiliza uma atividade, porque no momento que você coloca o ICMS que é calculado por dentro no seu preço, ele fica muito maior do que se houvesse um fornecimento por uma outra empresa que estivesse em uma operação interna. Então, eu entendo que só esse fato do cálculo do tributo deixar de ocorrer por dentro já é um grande ganho, não só para as empresas do ponto de vista de conhecer efetivamente a sua carga tributária, como também do ponto de vista do cliente, porque ele consegue fazer uma comparação dos vários fornecedores que ele tem, porque está claramente informado qual é o tributo que ele vai ter. E, principalmente, o aspecto da não-cumulatividade. É óbvio que quem está no consumo final, o consumidor final, não tem esse benefício, mas a cadeia, durante a cadeia de produção, esse aspecto é muito importante, porque isso vai permitir uma redução de custos, porque muitas das coisas que nós temos hoje não permitem o creditamento, tem um creditamento às vezes muito complexo, e vai simplificar esse processo. Agora, sem sombra de dúvida, nós precisamos ter uma regulamentação clara, porque o que acontece muitas vezes, a maioria dos questionamentos que nós temos em relação à legislação decorre da dubiedade da regulamentação. A gente coloca, a gente brinca muitas vezes, três profissionais para lerem um texto, aí cada um sai com uma opinião, e é por isso que a gente precisa dos advogados, doutora Alexandre. Então, essa regulamentação ela tem que ser objetiva, clara, e contemplar todas essas dificuldades que a gente já tem no dia a dia. É, o que é bom e é ruim, né, para nós profissionais, né, a gente tem desafios, e aí, na verdade, com essa transição, na realidade, que vai até 2073, né, por exemplo, em relação ao IPI, né, Zona Franca de Manaus, 2073, é um prazo longuíssimo, né, talvez, né, como diz o professor Humberto Bonavides Jorge, Borges, né, talvez seja o tributo, né, que vai ser mais longevo, né, nesse caso específico, né, até 2073, mas a gente também tem a questão da carga tributária, né, professora Dulcineia, porque eu fico imaginando o seguinte, que se a gente imaginar que a principal função dos tributos é custear as despesas do Estado, é o que a gente tem visto nos últimos anos, né, desde o último ano do governo Bolsonaro, o primeiro ano do Lula, a gente tem, na realidade, déficits orçamentários, né, e não são déficits pequenos, né, são déficits de mais de 100 bilhões por ano, né, ou 200 bilhões, e o que a gente tem visto é que essas despesas do governo, elas aumentam ano a ano. Então, se a principal função do tributo, né, justamente é custear essas despesas do Estado, o que a gente pode esperar, né, uma diminuição da carga tributária, né, será que haveria essa diminuição, né, da carga tributária, será que, a trava, né, que os parlamentares tentam instituir, né, em relação nas possíveis alíquotas, ou limite máximo de alíquotas, será que ela, ela vai ser suficiente para manter a nossa atual carga tributária, ou será que, a professora vislumbra um aumento da, da, da carga tributária? Inicialmente, esse assunto, ele é delicado. Primeiro, primeira coisa que eu, que eu observo, inclusive, que eu sempre apresento nos meus cursos. Nós temos que caracterizar o que é a carga tributária efetiva da atividade que uma empresa tem. Eu não vou entrar no mérito do gasto público, vou entrar no mérito da parte operacional. Durante a votação da emenda constitucional, lá na, lá no Congresso, o que eu mais ouvi foi 26,5%, é o maior IVA do mundo. Se nós formos fazer uma comparação com os percentuais que existem em outros países, é perfeito, esse pode ser um número alto. Mas, as empresas sabem efetivamente qual é a carga tributária que elas têm hoje. Qual é o nosso grande problema com a forma de tributação que nós temos hoje e com o IVA? o IVA é calculado por fora. Então, se eu tenho uma operação no valor de R$ 1.000 e eu tenho 20% de carga tributária, vamos falar, vai dar R$ 200. Então, eu sempre explico em curso que a carga tributária é o peso do tributo no valor da operação, assim, para ficar fácil para o entendimento. Agora, a questão é como que esses R$ 200 são calculados? se esses R$ 200 são calculados por fora, eu tenho R$ 1.000, calculo 20% de tributo e cobro do meu cliente, ele vai pagar R$ 1.200, sim, a carga tributária foi de 20%. Agora, se esse R$ 200 de tributo que eu tenho na operação é calculado por dentro sobre o valor da minha operação de R$ 1.000, quanto sobrou para o empresário? R$ 800. Então, na verdade, a carga tributária não foi de 20%, a carga tributária foi de 25%, porque 25% sobre R$ 800 é que vai nos dar os R$ 200. Então, se nós formos fazer uma comparação hoje, que é um exercício que eu fiz, inclusive, numa palestra que eu já fiz, e que a gente tem o valor da operação R$ 1.000, que é o preço unitário que está ali na nota fiscal. Vamos considerar a alíquota do ICMS de 18%, eu teria R$ 180 de ICMS. Considerando a alíquota padrão de um regime não cumulativo de PIS e COFINS, R$ 1,65 de PIS, R$ 7,6 de COFINS, a base de cálculo é deduzida do ICMS, então, seria R$ 820. eu teria ali R$ 13,53 de PIS e R$ 62,32 de COFINS. Somando esses tributos, eu tenho R$ 255. Quanto sobrou para o empresário? Sobrou R$ 744. Então, o tributo, considerando o valor efetivo que o empresário vai ter, não é a soma das alíquotas como as pessoas muitas vezes imaginam. Se eu fizer essa divisão, dá 34%. Então, nós já temos uma carga tributária superior aos 26,5% se nós formos pensar nesse cenário. É claro que nós temos regimes de tributação diferentes, como as empresas que estão no lucro presumido, que consequentemente não têm crédito e nós temos prestadores de serviço que não têm o ICMS, que têm uma alíquota de 18%, mas sim o ISS com uma alíquota de 5%. Então, nós vamos ter sim. O segmento da indústria tem uma tendência a uma redução da carga tributária pela ampliação do crédito, porque não só as empresas que estão no regime não acumulativo de piscofins que vão fazer crédito da CBS. E nós temos também no âmbito do ICMS uma grande restrição do crédito. Eu só posso fazer crédito em relação ao imposto que está vinculado à minha atividade de fim. Material de uso e consumo não dá crédito. Estava previsto o crédito lá no ano de 2000, mas foi jogado para 2033 na lei complementar número 87. Então, consequentemente, há um reflexo positivo em quem está na atividade industrial. e mesmo talvez na comercial nós tenhamos um efeito positivo. Agora, quem estiver no segmento de prestação de serviço, aí pode ficar mais complicado porque os créditos que esse segmento possa vir a ter podem não compensar efetivamente a alíquota que vai ser maior. Mas o que deve ser pensado também é que como é um imposto de consumo e o imposto vai estar destacado no documento fiscal, quem paga o imposto é o cliente. Enquanto estivermos dentro da cadeia um prestador que presta serviço para uma outra empresa que pode fazer o crédito, esse efeito é nulo. O reflexo estará no consumidor final, efetivamente, que é quem paga a conta e que é quem paga a conta hoje. A única diferença é que eu, consumidora final, quando eu vou em uma loja compro um produto, eu não sei exatamente quanto de tributo tem lá e todo aquele tributo que não foi creditado no decorrer das etapas produtivas, nas etapas da cadeia de circulação de mercadoria, está tudo lá dentro, porque a gente não pode se enganar que quem paga o tributo é sempre o consumidor final. Quem está no meio, o que ele não pode acreditar vira custo e se virar custo aumenta meu preço. Então, é claro que nós precisamos avaliar cada segmento, fazer as continhas aqui, como eu fiz aqui nesse exemplo, para justamente ter essa noção do reflexo. O que nós não podemos falar é que 26% é uma alíquota enorme. Não, a gente paga mais que isso dependendo do segmento em que a empresa se encontra. E é muito importante também que todo segmento empresarial, como o professor Alexandre comentou, tenha conhecimento efetivamente do que está acontecendo e que já possa fazer as suas contas, o seu planejamento e avaliar as decisões que precisará tomar. Primeira coisa que eu identifico é avaliar o seu custo, verificar o que poderá ser creditado e o que não poderá para poder fazer essa comparação em relação à carga tributária. E outra coisa também é no momento de negociação com seus fornecedores, principalmente quem é um prestador de serviço, já separar o que é o núcleo do seu serviço e o que é tributo que está ali. Por quê? À medida que nós tivermos o processo de transição que o PIS e COFINS vai sair e a CBS vai entrar, eu não vou simplesmente aplicar os 26,5% em cima do preço. Aliás, que só a CBS está lá em 8 em alguma coisa sobre o preço que eu já tenho. eu tenho que expurgar o tributo que foi calculado por dentro e que está deixando de existir. Lá naquele período em que nós teremos IBS e CBS, IBS, ISS e CMS, isso vai ser bastante complexo, mas toda a empresa vai ter que fazer esse cálculo tanto em relação ao meu preço de venda e uma análise do meu preço de compra. E até para já deixar as pessoas meio preparadas, no dia 1º de agosto foram publicadas três notas técnicas, justamente apresentando novos campos que serão incluídos nos documentos fiscais, tanto nota fiscal de serviço eletrônico, que é o padrão nacional, como nota fiscal modelo 55, que é justamente para que sejam apresentados os valores, tudo separadinho, de IBS, de CBS, de IES, inclusive o IBS é separado, municipal e estadual. Consequentemente, essas informações vão estar devidamente detalhadas nos documentos fiscais. Só entra em vigor esse layout 1º de janeiro de 2026, em função do IBS e da CBS, mas já está publicado, já está conhecido com base no texto que saiu da Câmara dos Deputados. Óbvio que, havendo modificação no Senado Federal, esse layout vai ter que contemplar essa modificação, mas eles já estão divulgando justamente para que tanto o Estado, os municípios e os próprios contribuintes já conheçam as modificações que esses documentos eletrônicos vão ter. Lembrando que os documentos eletrônicos que nós temos hoje vão continuar com o acréscimo desses campos. é trabalhoso, não é, professor Alexandre? Bom, muito boa, de fato, professora Dulcinea. A gente vai ter bastante trabalho pela frente, o que justifica o nosso preparo em relação a isso. A gente vai ter que, como a professora bem disse, a gente vai ter que estudar em minúcias todas as áreas, todas as atividades para que os novos tributos sejam aplicados, o IBS, a CBS, o imposto seletivo também, como eu mencionei, esse imposto seletivo é uma novidade no nosso sistema, ele está sendo instituído a partir da emenda constitucional número 132, o artigo 153, inciso oitavo da Constituição, trata da instituição do imposto seletivo, em relação às operações com bens e serviços prejudiciais, à saúde e ao meio ambiente. Então, a grande discussão aqui é determinar o que é de fato prejudicial à saúde e o que é prejudicial ao meio ambiente. E tudo isso foi delegado para a lei complementar. Essa lei complementar, como nós vimos aqui, já falamos dela, lei complementar, o projeto de lei complementar número 68, que foi aprovado no final do semestre pela Câmara dos Deputados, e a gente vai ter a tramitação desse PLP no âmbito do Senado, que vai discutir todas essas questões, não só relativas ao imposto seletivo, mas também ao EPS e a CBS. Mas, voltando aqui ao imposto seletivo, a gente teve, dentro do PLP 68, a definição de algumas atividades ou alguns bens que os deputados consideraram prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, a gente talvez pudesse falar um pouco sobre eles, no primeiro momento, a gente tem os veículos, não só os veículos, os carros, mas também as embarcações e as aeronaves, a gente tem os produtos fumígenos, ou seja, tabaco, dentro do âmbito daquilo que faz mal à saúde. As bebidas alcoólicas, uma das grandes discussões que surgiu dentro da audiência pública foi a forma de se calcular o imposto seletivo em relação às bebidas alcoólicas. Será que a gente tem que considerar o teor alcoólico ou a quantidade de bebida? Porque, ao mesmo tempo em que uma cerveja tem um índice, um teor alcoólico menor, 4, 5%, 5 graus, a gente tem um uísque com 40, 43% de álcool. E no meio do caminho a gente tem o vinho. Eu gosto muito de vinho também, então eu fico bastante interessado nesse assunto. E tem a questão também das bebidas açucaradas, ou seja, os refrigerantes ou o açúcar só, ou as bebidas açucaradas, então isso tem bastante discussão, teve bastante discussão também, e os bens minerais extraídos, que há quem diga que faz mal ao meio ambiente. Então a ideia toda desse tributo seria mitigar os efeitos dessas externalidades negativas, mitigar os efeitos em relação ao Estado, para as senhoras e os senhores terem uma ideia, os Estados Unidos gastaram com saúde em decorrência das bebidas alcoólicas e do fumo, por exemplo, 250 bilhões de dólares, 250 bilhões de dólares só com bebida, ou seja, os gastos decorrentes do consumo da bebida alcoólica, o que afetou o sistema público de saúde norte-americano. E ao mesmo tempo em relação ao tabaco, o mesmo valor, 250 bilhões de dólares. Então a ideia do imposto seletivo seria mitigar um pouco esses efeitos negativos para o Estado, ficaria até uma discussão para se saber se de fato seria melhor o imposto seletivo ou uma contribuição que tivesse vinculação de receitas para que elas fossem utilizadas justamente para mitigar esses efeitos especificamente no âmbito da saúde e do meio ambiente. Mas do jeito que o imposto seletivo foi criado, não há uma vinculação, mas há também um medo muito grande no sentido de se utilize o imposto seletivo de forma arrecadatória. Porque como a professora Dulcine acabou de mostrar para a gente, no caso específico, hoje a gente já tem uma carga tributária muito maior, por volta de 35% nos tributos sobre o consumo. Então, se se está falando numa alíquota máxima de 26,5%, eu fico me perguntando aqui como é que a gente vai fazer para conseguir manter o nível de tributação, o nível de receitas para custear os gastos do Estado. Então, será que, nesse caso específico, os congressistas vão querer utilizar o imposto seletivo com esse efeito arrecadatório? Porque eu lembro de ter visto esses dias no jornal o senador Eduardo Braga dizendo que uma alíquota máxima de 26,5% como fixado pela Câmara dos Deputados não seria suficiente para arcar com todas as despesas do Estado. por isso que eu mencionei aqui que eu tenho uma séria suspeita de que no âmbito do Senado talvez a gente tenha uma mudança significativa em relação à carga tributária. Não é, professora Dulcina? Eu não sei se a professora acha sobre esse assunto. Bom, considerando o escopo da reforma, o que está se buscando principalmente é eliminar a parte da sonegação porque eu comentei em relação ao crédito e o crédito da forma que está desenhada ele só será efetivado se o tributo já tiver sido recolhido porque uma das coisas que eles sempre apresentam é que existem aquela situação de empresas que emitem nota fiscal o que propicia o crédito para o comprador mas esse tributo efetivamente não é recolhido então existe aí uma 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 evasão de tributos que não há controle é claro é claro que é toda uma questão conjuntural que precisa não só ser administrada pelo fisco no aspecto de fiscalização mas também pelo próprio contribuinte porque a partir do momento que eu adquiro uma mercadoria com nota fiscal e aproveito aquele crédito e o meu fornecedor não recolhe o tributo não é problema meu porque a legislação atual estabelece que o imposto acreditado a partir do momento que eu ele está destacado num documento hábil eu não preciso fiscalizar o meu fornecedor se ele está inadimplente ou não mas a proposta da reforma tributária é justamente indiretamente o comprador ele vai fazer esse controle porque se ele não se o tributo não tiver sido recolhido eu não vou ter direito ao crédito consequentemente ou eu faço o recolhimento do tributo por ele então eu vejo esse mecanismo que pode ter as suas críticas ele é bastante efetivo para buscar recursos que hoje estão sendo perdidos nem vamos entrar no mérito sobre a idoneidade das pessoas das empresas que estão nesse processo mas efetivamente aclaro que os gastos públicos devem ser controlados nós precisamos ter uma reforma da renda nós precisamos ter uma reforma da tributação sobre a folha de pagamentos mas a evasão porque os bons contribuintes eles acabam sendo prejudicados inclusive em decorrência dos maus contribuintes então para que a gente tenha um ambiente de negócio saudável e propício para o desenvolvimento do país é preciso que exista uma tributação que seja compatível com a nossa economia mas que também todos recolham os tributos dentro do seu negócio nesse aspecto isso é bom também para a concorrência por isso que a gente tem também no âmbito da nossa constituição um dispositivo segundo o qual a gente tem de observar as regras concorrenciais e para que a gente tenha uma concorrência mais justa a gente tem que ter condições iguais ou seja o grande problema muitas vezes de uma carga tributária elevada é que poucos pagam muito porque muitos ou não pagam nada ou pagam muito pouco então o fato de a gente ter nos últimos tempos adotado um sistema de notas fiscais eletrônicas um sistema de cruzamento de dados mais eficiente até o que é muito criticado e foi foram os tributos sobre a movimentação financeira mas a gente teve um lado aspecto muito positivo que foi justamente o combate a essa sonegação mencionado agora pela professora Dulcineia então isso faz com que nós possamos nesse caso específico até pensar nesse sentido numa redução da carga tributária à medida que a arrecadação for aumentando mas não aumentando em virtude tão somente do aumento da carga tributária mas aumentando a arrecadação em virtude do aumento da eficiência do Estado no âmbito da fiscalização e no âmbito da arrecadação professora Dulcineia e diante disso tudo o que a gente poderia dizer para as nossas alunas nossos alunos diante de uma expectativa tão grande com essa reforma tributária que conselho que a gente talvez pudesse dar para eles professora estudar o que está acontecendo justamente para que tenha uma uma boa uma boa base para avaliar os processos que as empresas já têm e consequentemente poder ajudar essas empresas a passar por esse desafio que é a transição que está vindo por aí eu particularmente sou favorável à reforma tributária e eu acredito que sim vai melhorar só pelo fato da simplificação de termos uma alíquota para todos os materiais é óbvio que temos que observar lá as atividades que têm redução de alíquota mas em princípio a gente vai ter uma simplificação sim mas sem o conhecimento sem a devida análise da situação que temos e da que vamos ter não só o profissional bem como as empresas podem ter grandes dificuldades professor e aí professores eu faço o meu papel de vilã aqui né o professor Alexandre já veio pedindo um conselho para a professora do Sine professora você assistiu os outros MBA que é é porque eu sempre faço essa pergunta adorei que você já fez e infelizmente o nosso tempo está acabando professor então agora é minha vez professor qual que é o conselho que você deixa para o pessoal que está assistindo a gente aqui nossos futuros alunos e alunas quem sabe né mas todo o nosso público que acompanhou esse bate-papo rico gente rico porque o que eles trouxeram aqui hoje eu acho que vocês vão ter que revisitar aí algumas vezes né para conseguir assimilar porque é muita informação então professor Alexandre se puder deixar também uma pulguinha atrás da orelha deles te convido para uma mensagem final obrigado Amanda na verdade o conselho né professora Dulcineia já deu o estudar né sempre se manter atualizado é muito importante as pessoas acham que o direito tributário é muito complexo de fato é a professora Dulcineia mencionou na expressão manicômio tributário mas ao mesmo tempo em que tudo isso de fato é muito complexo a complexidade né como dizem né é nessas horas é que a gente encontra as oportunidades então outra hora me perguntaram né uma colega de trabalho me disse né que ela achava que conhecia pouco o direito tributário falei não né você não conhece pouco o direito tributário mas ainda que você entenda né que conheça pouco esse é um exato momento que a gente tem para reaprender tudo porque a partir do momento em que nós temos novos tributos né o IBS a CBS o imposto seletivo a gente tem né um momento em que o conhecimento está nivelado muita gente sabe muito pouco a respeito dos novos tributos o que é perfeitamente compreensível que esses novos tributos né estão sendo criados né como o próprio nome diz né são novos tributos estão sendo criados agora então é a oportunidade que a gente tem para se aprofundar no assunto e a gente se tornar especialista na matéria acho que essa é essa é a grande questão né e acho que talvez a grande dica para os profissionais seja essa né porque às vezes a gente quer saber né as questões né por conta de especialistas é claro que isso é importante né eu sou especialista professora do ciné especialista mas eu me pergunto também se nós enquanto alunos e eu me coloco na posição de um possível aluno né se nós alunos não podemos ser nós os especialistas né e como disse a professora do ciné a partir de muito estudo é claro né que na vida tudo é estudo tudo é trabalho né vamos dizer não a gente precisa de sorte na vida não tenho a menor dúvida que a gente precisa de sorte mas como dizem quanto mais a gente trabalha quanto mais a gente estuda na vida mais sorte a gente também tem né então nessa época né de complexidade é a época das oportunidades também né então vamos estudar para que a gente possa sugerir né para os nossos clientes um bom planejamento tributário né agora vai ser o momento de a gente planejar os próximos anos né porque a gente vai ter esse longo período de transição né e com esse planejamento tributário a gente vai ter uma série de oportunidades né e quem sabe né e aí eu faço votos para que né sejamos professores né professora do cinéia né dos nossos espectadores no nosso curso de gestão tributária né de modo que possamos juntos aprender né mas essa é a mensagem que eu deixo né e muito obrigado Amanda muito obrigado professora do cinéia mais uma vez nós é que te agradecemos professora esses dias a gente publicou no nosso canal do youtube a história de uma ex-aluna nossa Cláudia que fez o curso de gestão tributária e ela menciona muito o papel que vocês tiveram na formação dela né porque existe um espaço pessoal nessa área aqui vocês estão aqui de testemunha mas exige também um pouco de um pouco não muita dedicação para que vocês consigam de fato reservar um tempo para estudar e ir conciliando com o dia a dia de aplicar eu convido você que quer transicionar para essa área que quer conhecer um pouquinho mais essa área seguir as nossas redes sociais aqui no youtube também no tiktok instagram linkedin porque a gente está sempre postando algumas entrevistas com os professores notícias sobre este e outros temas também então agradeço demais a presença dos nossos professores aqui professora Alessandre uma honra poder ter você aqui professora Dulce quer deixar uma mensagem final também de despedida aqui para o pessoal fica à vontade viu eu agradeço o convite e como disse o professor Alexandre vamos aí estudar juntos esses próximos anos até a 2033 quando está previsto para que efetivamente se complete o processo de transição nós vamos estar juntos estudando isso agora uma coisa importante o ISS e o ICMS vão até 2032 então não adianta querer abandoná-los agora porque até lá eles continuam vigentes e com todos os acessórios substituição tributária diferencial de alíquota aquelas coisas horríveis e como também já mencionou o professor Alexandre mesmo que o PIS e COFINS terminem em 2026 em 2027 nós tenhamos a CBS nós temos lá o período prescricional consequentemente os profissionais precisam estar atentos e conhecendo o que já aconteceu para uma possível fiscalização atender as exigências que forem feitas então sucesso a todos e esperamos vocês no MBA gestão tributária obrigada professora bom gente como eu sempre falo se você ainda não está no momento de fazer MBA não tem problema vai vendo a sua vida aí e um dia você faz parte dessa comunidade mas continua conectado conosco para você receber conteúdos como esse professora Dulcine e professora Alexandre foram muito como que fala cirúrgicos em cada palavra que eles trouxeram em cada ensinamento compartilhado então professores agradeço em nome de toda a equipe do MBA especial e você fica com a série aqui do MBA cast pode navegar por outros temas também se você quiser compartilhe com amigos conhecidos equipe se você ouviu se o MBA cast pensou em alguém envia quem sabe vocês podem conversar sobre isso em outro momento deixe um comentário deixe seu like vai ser sempre muito bem-vindo até a próxima oportunidade tchau 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 tchau